Nossos caros irmãos, peçamos a presença do Espírito Santo para que possa nos iluminar, porque nós vamos entrar em contato com a Palavra de Deus. E sendo assim, peçamos para que a sua força venha sobre nós para podermos compreendermos o que é que o Senhor quer de nós nesta semana. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. São Pedro Julián Amar, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós. Meus caros irmãos, as leituras desta semana são mais desafiantes, porque elas nos convidam a oferecer aquilo que nós tanto amamos. Que é a nossa própria vida, o nosso próprio ser. A primeira leitura tirada do livro da Sabedoria, capítulos 9, versículos 13 a 18, nos oferece uma nova forma de compreender as coisas. Nós nunca vamos compreender totalmente a sabedoria divina. Nós nunca vamos compreender totalmente a vontade de Deus. A questão que se coloca é, por que Deus não se deixa conhecer? Por que hoje não temos acesso pela nossa inteligência, pela nossa tecnologia, aprendermos o jogo? Por que nós não podemos atingir Deus? Não podemos chegar à morada de Deus com tanta tecnologia que nós temos hoje? Já imaginaram se os ricos, os países ricos, se tivessem acesso a Deus, o que seria dos pobres? O que seria de nós? O sol só brilharia para os ricos e os pobres não teriam o sol. A chuva cairia só para os países ricos e os países pobres não teriam acesso à chuva. A vida só seria para os ricos, os pobres, aqueles que não têm dinheiro, não teriam o suficiente para viver. Porque Deus é amor. Ele escondeu-se pelo amor, para que somente todos, ricos e pobres, tenham acesso a Deus através da fé. Deus está aberto para se revelar e ser conhecido somente pela fé. É pela fé que nós penetramos o mistério de Deus. É pela fé que nós entramos em contato com Deus. A ciência, se estamos a procredir na ciência, até agora, mas nós não conseguimos termos essa posição de Deus. Sendo assim, meus caros irmãos, nós nunca vamos compreendermos totalmente a Deus. Por simples razões. Nós somos puramente criaturas. A segunda leitura é tirada da Carta de São Paulo ao Felemão. Esta carta é a mais curta de todas as cartas de São Paulo. Esta carta foi escrita nos anos 61 a 63, quando São Paulo estava em prisão em Roma. Escreve, São Paulo escreve essa carta ao Felemão, para que possa receber ao escravo que tinha fugido da sua casa, Onésimo. Mas, desta vez, ele deve receber Onésimo, não como seu escravo, mas sim como seu irmão. O que nós podemos aprender aqui? O que realmente São Paulo quer ensinar aqui? Muito simples. Nós devemos saber perdoar. Não importa que tipo de ofensa que o nosso irmão nos infligiu, nós devemos ter a capacidade de perdoar aos nossos irmãos. Mãos, caros irmãos, Paulo está a pedir ao Felemão a coisa mais difícil. Naquela altura, na tradição romana, o escravo que foge do seu senhor, se for capturado, devia ser morto. Estava condenado à pena de morte. Sendo assim, o escravo não podia fugir. Agora, Onésimo fugiu do seu senhor, e agora, Paulo está a escrever para que fugiu do seu senhor, e agora, Paulo está a escrever para que Onésimo para que Filemão o receba como seu irmão. Por que que digo que as coisas são mais complicadas aqui? Primeiro, na cultura romana, se perdoasses um seu escravo, que já tinha fugido, e conseguiste capturar, e deixaste na sua casa com vida, automaticamente perdias o valor social. As pessoas iam dizer que até ele não tem o domínio do seu próprio escravo. É neste dilema que São Paulo pede a Filemão para que receba Onésimo desta vez, não como seu escravo, mas como seu irmão. O que significa ser irmão? Irmão é aquele que tem acesso aos meus bens, tem acesso a tudo que eu sou. E o escravo não tem acesso a esta vida. Já imaginaram? Aquele que foi o meu escravo, agora, está sendo pedido para que seja e venha comer a mesma mesa, a mesma comida comigo. Que tipo de desafio, meus caros irmãos? É preciso, na verdade, ter fé para aceitar essas coisas que Paulo está a pedir. Mas, em nome de Cristo, Filomão sacrifica a sua fama na sociedade. e ele, e ele aceita esse escravo que tinha fugido da sua casa como seu irmão. Que alegria! Ser cristão sempre é uma alegria. o coração de um cristão e um coração que tenha as portas abertas para o perdão. se nós não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão, quer dizer que nós não somos cristãos. Perdão é a coisa mais difícil no nosso caso, irmãos. Devemos fazer o nosso máximo para que nós possamos aprender a perdoar. se nós não temos essa capacidade de perdoar, devemos rezar para que Deus nos conceda essa capacidade de perdoar. A coisa mais difícil é perdoar. Perdoar não significa esquecer. Perdoar é se lembrar da ofensa e depois dizer as que ele fez por ignorância. Filomão nunca vai esquecer que Onésimo foi seu escravo. Mas se vai aceitar, vai aceitar. Agora, não como seu escravo, mas como seu próprio irmão. No cristianismo não existe escravo. Todos somos iguais em Cristo. Comungamos a mesma comida. A Eucaristia. A Eucaristia nos une. rico, pobre. Nós somos unidos todos na Eucaristia. Isto é que significa ser cristão. A Eucaristia nos une. Nos faz sermos filhos de um único Pai, Deus. Por isso, tenhamos a coragem de perdoarmos-nos. E o evangelho desta semana é tirado do evangelista São Lucas, capítulos 14, versículos 25 a 33. No evangelho nós encontramos uma mensagem muito pesada hoje. Jesus Cristo nos ensina a renunciarmos àquilo que nós tanto amamos para que possamos ser capazes de seguir Jesus Cristo. Jesus Cristo disse se tu queres ser o meu discípulo deve renunciar à sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, a sua família e até a sua própria vida. O que quer significar isso? Mãos caros irmãos, a mensagem aqui está muito clara. não significa que nós devemos odear aos nossos familiares, não significa que nós devemos odear aos nossos esposos ou aos nossos esposos, aos nossos filhos, não, não é isso. Somos ensinados a fazermos uma hierarquia dos valores, uma hierarquia de amor. Em primeiro lugar, nós devemos amar Deus. No topo, nós devemos colocar Deus. No segundo lugar, se nossos esposos, filhos, filhas e a nossa própria vida. Por que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, meus caros irmãos? Devemos colocar Deus em primeiro lugar porque Deus é a fonte da nossa vida. Isso. se nós colocamos Deus como a primeira fonte de todo o nosso amor, Deus vai santificar toda a nossa vida. Deus vai nos conceder todas as forças necessárias para que a nossa família, o nosso lar, a nossa vida seja a fonte onde Deus repousa. Devemos amar. O amor que vamos dar aos nossos familiares deve vir de Deus. E nós também somos avisados através desse evangelho a sabermos renunciar. e devemos saber como carregar as nossas cruzes. O que são as cruzes? Os nossos sofrimentos devemos carregar com toda a coragem. Mas, caros irmãos, rezemos a Deus para que Ele nos alivie todos os nossos sofrimentos. Um grande problema na minha vida. Tenho que rezar a Cristo. Senhor, ele não está conseguindo carregar essa cruz. ajude-me. Jesus Cristo carregou a cruz mais pesada da sua vida. Ele vai ter que aliviar a nossa vida. É isso. Não existe a cruz mais pesada mais que de Cristo. Jesus Cristo, se colocamos a confiança nele, vai nos aliviar da nossa cruz. Sendo assim, meus caros irmãos, estejamos prontos carregarmos nossas dificuldades com paciência e colocamos na mão de Deus e Deus vai nos ajudar a carregar dessas nossas cruzes. Nossos queridos irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. Deixemos que Deus guia as nossas vidas, nos mostre o caminho. Nós não podemos guiar Deus. Deixemos que Deus nos guie, Deus nos mostre o caminho. É assim que nós poderemos caminhar de mãos dadas com nosso Deus. Deus te ama, Deus me ama. E todos nós, unidos como filhos de membros de Deus, todos poderemos um dia chegarmos no seu reino e sermos recebidos como filhos amados de Deus. Até a próxima. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.